Olá, bom dia, são 10 horas e 51 minutos e hoje é sexta-feira, está no ar a edição desta grande sexta-feira do programa agora na expectativa para as eleições, na expectativa também para as informações do seu bairro e do seu município. Quero desejar um dia muito especial para você que está aí do outro lado e nos assiste em Tefé, o canal 28. Obrigado Tefé pela audiência. Alô, alô, parintins, você parintinense que não perde nenhuma edição do programa da comunidade, a gente agradece muito a sua participação e audiência. Você que está aí pertinho com o Tadeu de Souza, que diariamente apresenta a edição local do agora o programa da comunidade aí de Parintins. São 10 horas e 51 minutos, vou convocar também você que nos assiste aqui no Careiro da Várzea, você que está nesse momento no Plutuante, fritando aquele jaraqui especial, preparando aquela sardinha com baião de dois, tem coisa melhor, tem nada. Obrigado também pela sua audiência, você que está aqui pertinho da gente em Iranduba. Alô, Cacau Pereira, o maior distrito de Iranduba. Obrigado também você que nos assiste aí no Cacau e na feira, sempre preparando ali aquela comida especial, preparando aquela refeição, sempre trabalhada com muito amor. Você que está aí no centro de produção rural do Iranduba, né? Que fica ali na M070, centro recentemente inaugurado. Eu passei por lá e já tem um monte de TV. Um monte de TV e todas elas neste momento estão ligadas com a gente. Aquele abraço muito especial. Não posso esquecer, é claro, você que está aí na Zona Norte de Manaus. Alô, Cidade Nova. Alô, Rio Piorini, Santa Etelvina, Viver Melhor. Obrigado pela audiência de todos esses bairros que ligam e participam diariamente com a gente. Alô, Zona Leste. Você que está aí no Jorge Teixeira, no João Paulo, no Zumbi. Você que está no Nova Vitória, no União da Vitória. Obrigado pela audiência. Alô, Grande Vitória. Você é sempre ligado com a gente. É um prazer receber a sua ligação e a sua participação pelo nosso WhatsApp. Alô, Zona Oeste. Não posso deixar de chamar aqui Santo Antônio. Compensa. Quando eu falo em São Raimundo e Santo Antônio, o meu amigo Arley também fica agitado. Não é, ou não é, Arley? O rei do Santo Antônio, meu amigo Arley. Alô, Zona Sul da capital. Um abraço muito especial para o Educandos. Você que está assistindo o programa da comunidade aí na Feira da Panaí. Aquele abraço mais que especial para todos os feirantes da Panaí que, nesse momento, sintonizam a TV em Tempo, o SBT Canal 10. É para todo mundo que hoje eu dedico a edição do Agora Impresso, a edição número 908, que está aqui nas minhas mãos e que o meu amigo... Quem é que está aqui? Mostra a cabeça aí, parente. Vira aí de lado. Mas não adianta eu falar não, né? Tudo bem, não vou falar seu nome. 10 e 54. Quem está nessa câmera aqui, Carlinhos? Quem é? É o Belchior? Então mostra o Belchior aí para mim. No talento. Isso, ele está mostrando aqui. A primeira página não adiantou se esconder, meu companheiro. Não adianta, seu Carlinhos já está com você no detalhe. Manda aquele, manda aquele, aquele menos aquele alôzinho, né? Aquele legalzinho, aquele sinal de positivo para quem está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Faz aí, faz aí um sinal de positivo para a câmera aí, garoto. Muito bem, né? Não é qualquer programa que tem o Belchior na câmera, não, meu amigo. Você de casa, obrigado pela audiência. Essa é a edição 908 do Jornal Agora Impresso, apenas 25 centavos desde cedo nas bancas, que traz as informações aqui da capital, destaque de polícia na página 5, que vem do Santa Eteovina, zona norte da capital. E além disso, você ainda destaca o cupom e participa da promoção por tempo indeterminado, Semanas Premiadas. Solta o VT aí, Cristiano Loureiro. Cristiano. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativo e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu Jornal Agora, preencha com os seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. Eu tenho que dar a edição do Agora Impresso de hoje para o meu amigo Eduardo Asfora. Eduardo, a edição de hoje é sua, meu amigo. Eduardo que participou do Congresso de Jornalismo e Publicidade. Traz o microfone aí, Eduardo. Traz o microfone aí. Jornalismo e Publicidade lá do Marta Falcão. Ele que representou a TV em Tempo lá, junto com o Ivan Nascimento e todos os outros que participaram desse grande evento de jornalismo. Bacana a experiência lá, hein, Eduardo? Como é que foi? Foi boa. Foi bacana mesmo? O que é que deu para falar? Deu para a gente mostrar um pouco do nosso dia a dia, como é o telejornal, das matérias, do todo o nosso processo. E ensinar um pouco para as pessoas que estão na universidade, que são os nossos futuros colegas de trabalho. Uma troca de experiência. Uma troca de experiência. Bacana. Você viu que o Palmeiras saiu da zona de rebaixamento, né? Saiu, saiu. Só pode voltar amanhã de novo. Cuidado. É? É. Eduardo Asfora, um dos nossos editores. Fica aqui comigo que eu vou te dar o Agora Impresso. Eduardo Asfora, um dos nossos editores aqui. premiadíssimo editor, que também é conhecido como... Mágico. Seja bem-vindo. A edição do Agora Impresso hoje é sua. Muito obrigado, hein. Esse é o Ricardinho e paga depois. Dá para fazer um... Solta aí, Ricardinho. Solta aí, Ricardinho. Faz uma mágica aí, mágico. Dá para fazer? Não, não. A mágica fica para mais tarde. Faz uma mágica aí, meu irmão. Não, não dá, não dá? Não, não, não. Sem mágica. Mágico, falsificado. Obrigado, Eduardo Asfora. É a brincadeira dessa sexta-feira, 10 horas e 57 minutos. Você está ligadinho com a gente. Obrigado pela audiência. Vamos agora aos destaques. Coisa séria. Na tela do Agora você vai acompanhar. Começamos com Morte na Madrugada. Carro bate em muro e capota na Avenida das Torres. E mata casal. Os corpos ficaram presos nas ferragens do veículo. E durante esta edição você acompanha todos os detalhes sobre esta e outras informações. Morte na rodovia. Motorista perde controle de veículo na M070 em Manacapuru. Olha só as imagens. O carro capota. Duas pessoas ficam feridas. E o condutor, que não usava o cinto de segurança, morre no local. O Agora também traz o destaque de comunidade. Lixo, buracos, falta de infraestrutura e energia elétrica. São reclamações comuns entre moradores do Novo Aleixo que ligaram para a nossa equipe. E que hoje nós mostramos também em detalhes nesta edição. Que ainda traz fiscalização. Prefeito de Anamã é detido pela Polícia Federal em Manacapuru. Com ele foram apreendidos santinhos e R$ 70 mil em dinheiro. Precisa dar explicações. A Polícia Federal agora, o prefeito de Anamã. Eleições, TRE distribui e faz os primeiros testes em urnas aqui nos locais de votação da capital. E ainda nós vamos falar ao vivo de eleições com a Tatiana Sobreira, que daqui a pouco chega aqui com a gente ao vivo. O que é, diretor? Está pronta, Tatiana? Daqui a pouquinho, Tatiana chega com a gente falando sobre a fiscalização do TRE. Coloca as imagens aqui das urnas sendo distribuídas. Cristiano Loureiro, trabalho de distribuição de urnas nas sessões eleitorais da capital. Já começou o TRE, começa também a fazer os testes nas urnas eletrônicas. Tudo isso para levar muita segurança e agilidade ao pleito deste 5 de setembro. As informações aqui da capital, do seu bairro, do seu município, As informações do interior, você confere agora a partir deste momento com a gente, 10 horas 59 minutos, o programa Agora. O programa que tem a cara da sua comunidade. Já começou. Solta a vinheta. Voltamos com o Agora e estamos esperando a sua ligação. Liga para a gente, faz a sua denúncia, faz a sua reclamação, que a gente está aqui para fazer o programa junto com você que está aí do outro lado. Mas agora, aquela dica especial para você que assiste o programa da comunidade. Na Semana Especial do Amazonas da Sorte, tem um apartamento, mais uma lancha, mais uma picape, estrada, cabine dupla, só no quarto prêmio. Confere aí o recado. Swing, babado! Chegou o Amazonas da Sorte, é só alegria! Na Semana Especial você pode ganhar um apartamento, mais uma lancha aventura, mais uma picape, estrada, cabine dupla, apartamento, mais lancha, mais picape, estrada, cabine dupla, só no quarto prêmio. Comprando você cede o direito de resgate à casa, vida e ações sociais. Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui! Apartamento, mais lancha, aventura, mais estrada, cabine dupla, só no quarto prêmio. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Semana Especial. Um apartamento, mais uma lancha aventura, V160, mais uma picape, estrada, cabine dupla, só no quarto prêmio. De uma só vez você conquista um imóvel próprio, ganha uma lancha para passear nos rios do nosso estado e ainda leva uma picape, estrada, cabine dupla. Apartamento, mais lancha, aventura, mais picape, estrada, cabine dupla, só no quarto prêmio da Semana Especial Amazonas da Sorte. E você ainda pode ganhar R$ 16.600,00 do primeiro ao terceiro prêmio. Atenção! É muito importante que ao pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos nossos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, fazer parte da nossa família, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 4020-3871. Pegue e sela o seu Amazonas da Sorte Semana Especial. Sua felicidade é aqui, Amaral. Obrigado, Marcia Lasma. São 11 horas e 4 minutos. Neste momento, o programa agora abre espaço para problemas que, infelizmente, ainda são comuns e compartilhados com boa parte da população de Manaus. Nós vamos falar de infraestrutura. E quando a gente fala de infraestrutura, a gente ressalta aqui a necessidade dela. Em Manaus ainda são encontradas milhares de ruas em situação precária, completamente esburacadas, sem meio fio, sem pavimentação, sem qualquer condição de rodar. É um absurdo. Mas se não bastasse isso, o programa agora também vai destacar falta de energia elétrica e serviços básicos. É um pacote que, infelizmente, é formado por problemas que não são resolvidos e que faz a comunidade ligar para a gente todos os dias e com razão reclamar. O que você vai acompanhar aqui na tela do agora é um resumo dos problemas que acontecem no Novo Aleixo, bairro da Zona Norte da capital, que tem tirado a paz de moradores que cobram melhorias, mas parece que as melhorias vêm a cavalo, vêm andando e, às vezes, nem chegam. É uma realidade dura que muita gente ainda vive nela e quer mudança. Mudança é a palavra de ordem. 11 horas, 5 minutos. É o Destaque de Comunidade na tela do Agora. Solta aí, Cristiano! As ruas sem condições de andar. Buracos. Matos. Descaso. Moradores dizem que os problemas se arrastam há mais de 10 anos. A realidade é essa que vocês estão vendo aqui. A gente está completamente abandonado pelas autoridades. Muitos buracos. A bandidagem está intensa aqui. E a gente precisa que as autoridades façam algo por nós. Além das ruas, nessas condições, a falta de iluminação pública prejudica a noite. Sem falar na segurança, a qualquer hora do dia, todos estão à mercê de bandidos. Infelizmente, tem que trabalhar dessa forma, né? Na grade, entendeu? A gente presa e o pessoal que assalta, livre, né? Faz muito tempo que a gente pede alguma providência pra cá, mas nada é feito. Às vezes, quando a gente se arruina aqui, joga terra aqui, eu patrogoi um buraco, mas a água vem, joga tudo e continua pra cá. Aproveitar esse verão e nada, né? E nada. Se espera pra alguém fazer alguma coisa. Este carro conseguiu passar. Nossa equipe também tentou, mas ficamos pelo meio do caminho. E os problemas também. Sabe o que é que me chama a atenção? Essa história aqui dos moradores do Novo Aleixo? Mantenha as imagens na tela aí, Cristiano Loureiro, por gentileza. São dez anos. Dez anos, meu amigo e minha amiga. É muito tempo pra essa população aqui, pra essa parcela da população que mora no Novo Aleixo, conviver com tantos problemas. Enumeramos aqui alguns deles. A falta de infraestrutura, o asfalto mesmo. Infraestrutura é uma palavra tão bonita, né? Mas na prática, não tem nada. Essa imagem... Volta aí, Cristiano, por favor. Essa imagem aqui retrata muito bem o que acontece na maior parte das ruas deste bairro da Zona Norte de Manaus. Aqui a gente tem elencado, junto, uma série de problemas. Falta o asfalto. Sem o asfalto, aumentam os buracos. Com o aumento dos buracos, cresce o mato. Com o mato, não tem meio fio, não tem calçada. A população divide esse espaço aqui. E quando eu falo a população, é o cidadão que caminha a pé, é o cidadão que anda de carro, é o cidadão que é guerreiro para viver 10 anos nessas circunstâncias. Se a gente falasse que isso aqui era num interior distante, cuja chegada de serviços públicos é realmente difícil, ainda havia a desculpa da limitação. Mas, meu amigo, nós estamos falando da Zona Norte de Manaus, da nossa capital metropolitana, que tem mais de 2 milhões de habitantes. Boa parte vivendo na periferia. Boa parte vivendo em circunstâncias como essa aqui. Solta as imagens, Cristiano. Boa parte compartilhando dos mesmos problemas. Vivendo na lama, tendo que se desviar dos buracos. De maneira aguerrida, cobrando mudança, melhoria. O que mais me chama a atenção disso aqui, desse lamaçal, dessa buraqueira, desse mato, da insegurança, da falta de iluminação pública, o que mais me chama a atenção nisso aqui, é que a nossa equipe de produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria disse o seguinte, que já tem conhecimento. E por que que não fez alguma coisa, se já sabe que tem essa buraqueira enorme, que a população está entregue ao mato, à lama, à insegurança e à falta de iluminação pública, por que que já não tomou providência e mudou esse quadro? Fico me perguntando. Se me disser que é falta de dinheiro, eu não acredito. Agora, se me disser que é falta de vontade, aí eu assino embaixo, porque é moleza mesmo. É moleza mesmo. E aí, no momento em que a gente exibe isso, é interessante, porque aí outros setores vão ter conhecimento do que está acontecendo. Olha o carro preto aí. Carro preto passando aí. Isso filme 100%. Era bom saber quem é o cidadão que está ali dentro. Porque como pode ser cidadão de bem, pode ser também que não seja, né? É uma situação. É uma possibilidade. Mas como eu falava para você que está em casa acompanhando a gente e acompanhando o destaque de comunidade que vem da zona norte da capital, e como aqui a gente não tem problema nenhum em falar, ninguém tem rabo preso e fala mesmo, tem gente que está sentada na cadeira e não faz nada. E é por isso que é bom que o prefeito tenha conhecimento do que está acontecendo nessa área de Manaus, que por muitas vezes a gente sabe que acontece, já deveria estar asfaltada e não está. Quem sabe se já não era para estar asfaltada, com bueiro, sistema de drenagem de água da chuva, tudo instalado, iluminação pública, tudo bonitinho e não está, por conta da incompetência de gente que não gere adequadamente o setor em que trabalha. Porque eu não tenho outra explicação a não ser essa. Visto que a nossa equipe de produção entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura e ela nos responde que tem conhecimento, pois vai ter conhecimento de novo, porque nós estamos mostrando aqui. E agora não é só a Secretaria de Infraestrutura que vai ter conhecimento, não. A sociedade também está tendo conhecimento desses problemas compartilhados pela população da zona norte de Manaus, que não são poucos, não. São muitos os problemas e que precisam se transformar em soluções. E eu te pergunto qual que é a solução para isso aqui. É asfalto, é meio fio, é calçada, é iluminação pública. Isso tudo se traduz em dignidade, palavra que a população busca na prática, mas que infelizmente não se traduz em atitude. É isso que precisa mudar. E é por isso que a gente está mostrando. Eu queria uma resposta da Seminf que não fosse essa. Porque dessa daí eu já estou cansado. Dizer que tem conhecimento, eu quero prazo. E é o que a população quer. Prazo para dizer quando vai executar as obras de melhoria, quando vai construir calçada, quando vai chegar com o asfalto, quando vai chegar com a dignidade que essas famílias tanto esperam. Agora está aí. Coloquei na tela. O gestor vai ter que fazer alguma coisa. E não basta mandar pra cá o tal do 0800, não, que eu já estou cansado desse telefone. Que a população liga e que ninguém atende. Se você ligar pra cá, a gente atende. E não temos um décimo da infraestrutura que tem a Secretaria de Infraestrutura lá pra atender você. E a gente atende aqui. Por que que não dá pra atender lá? Fora me poupe de conversa fiada. Uma hora, 13 minutos. Vamos mudar de assunto, diretor. Pode ser? Vamos mudar de assunto. 11 horas e 13 minutos. Falei o quê? Falei uma e 13? É porque eu estou à frente do meu tempo, diretor. Solta o mágico aí, Ricardinho. Solta o mágico aí. Solta o mágico. Mágico. Seja bem-vindo. Tá certo. Vamos falar de um outro assunto agora. O Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas está lançando uma linha de comunicação com a população. A medida é para descongestionar a linha já conhecida, o 193, que é o telefone de emergência que recebe em média mais de mil ligações por dia. Quem traz pra gente os detalhes na tela do Agora é o repórter José Carlos Amorim. Solta o José Carlos aí. Lá, José. Olá, Amaral. O Corpo de Bombeiros lançou hoje uma linha 0800, ou seja, gratuita, para a população além do 193. Isso porque o canal 193 atualmente fica congestionado devido ao grande número de trotes. Para você ter ideia, por dia, o Corpo de Bombeiros recebe cerca de 180 trotes. Ano passado foi mais de 25 mil. Algumas histórias até interessantes. Eles contam que pela madrugada é muito comum pessoas ligarem depressivas para tentar conversar com o Corpo de Bombeiros e melhorarem, né? E também, até pessoas querendo cometer suicídio, liga para o 193 na madrugada. E isso tem congestionado a linha. Não é aconselhável à população fazer isso. Por isso eles lançaram esse número 0800. O número é 0800 720 4040. Além da emergência que você pode pedir, pode pedir informações sobre como podar uma árvore, como montar uma estrutura contra incêndio na sua casa e outras. Em caso de emergência, um caso emergencial, fogo, incêndio, você pode ligar para o 193. Mas se for para pedir informações, liga para o 0800. 0800 720 4040. Volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, José Carlos Amorim. Testou aí, produção 0800 720 4040. É bom a gente testar antes de divulgar, né? Para ver se está funcionando tudo direitinho. 11 horas, 15 minutos, você de casa. Obrigado pela sua audiência. Interessante essa medida do Corpo de Bombeiros. Lembre-se, você que está aí, 193 é para emergência. Já que agora tem um outro número, se você precisar de um outro tipo de auxílio, resgate de animal, alguma outra situação que não demande emergência, como um incêndio ou um acidente grave, ligue para o 0800. Eu espero que o pessoal lá da Central possa atendê-lo. 11h15, está na hora de mudar de assunto. Vem aí, Marcia Lasmar, trazendo uma dica especial. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Tenho mesmo, Amaral. Eu quero fazer uma pergunta pessoal de casa. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Tenho certeza que quer estar bonita e jovem, não é mesmo? Então, comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos, que retardam o envelhecimento. O Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz, porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido. E assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove que você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa da comunidade vai trazer destaque de trânsito. Lamentavelmente, você vai acompanhar aqui os detalhes sobre dois acidentes. Deixaram, no mínimo, três pessoas mortas e outras feridas, outras duas feridas. Um acidente foi aqui na capital, na Avenida das Torres. Um casal morreu depois de perder o controle do veículo e bater em um muro essa madrugada. Outro acidente foi na região metropolitana, em Manacapuru. O veículo capotou várias vezes e o motorista morreu. Daqui a pouco, nós contamos os detalhes sobre estes dois acidentes. E você que está aí do outro lado, não saia. São 11h17. Este é o Agora, o programa da comunidade. A gente volta já. E aí